Eu sou o padre Lair Coelho e vou contar um pouquinho de como surgiu essa história da gente cantar para Jesus. Para variar, na minha geração surgiu com o padre Zezinho. O padre Zezinho, que é o expoente de tantas vocações, né? Esse grande homem de fé. E eu estava indo para o seminário e de repente, naquele tempo, toca-fita, acho que a maior parte de vocês nunca ouviram falar de toca-fita, né? Ele toca-fita, o padre colocou uma fita e cantava mais ou menos a vontade de fazer o evangelho acontecer, a graça de Deus acontecer. E essa história é gostosa porque a gente pensa o quê? A gente pensa o amor de Deus que é semeado no coração da gente. E a música que tocou o meu coração chama-se Cidadão do Infinito. E é mais ou menos assim. Não sou cantor, mas a gente enrola. Por escutar uma voz que diz que faltava gente para semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando para não chorar Fui me alistar entre os operários que deixam tudo para te levar E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo E é verdade isso, né? Nós não nascemos para ficar aqui. Ninguém nasceu para sempre para ficar aqui nessa terra. Nasceu para sempre e para a eternidade. E aí a gente canta sempre Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito Essa é a canção que marca e que marcou a minha história. Que Deus nos abençoe. Um beijo de Jesus pelos asos de Maria no seu coração. E como sempre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.